Música Começa na próxima sexta-feira, às 4 horas da tarde, aqui no Teatro Calil Haddad, a Mostra Maringaense de Arte Contemporânea, esse espaço que você está vendo aqui agora, vai ser ocupado por obras muito importantes de artistas maringaenses que estão fora de Maringá. Essa é uma novidade bastante interessante, né, Victor? O que o maringaense vai poder ver aqui nessa Mostra? Nós fizemos a seleção, junto com a curadora, a Érica Burini, uma grande curadora, de obras de artistas que estão com material ou aqui em Maringá ou em cidades da região e de alguns outros artistas paranaenses que são artistas de destaque dentro da modalidade contemporânea. Nós selecionamos 21 trabalhos que vão ser expostos a partir desta sexta-feira. Nós abrimos a exposição com uma cerimônia às 4 horas da tarde e seguimos com a exposição aqui na sala do Museu Histórico até 15 de fevereiro do ano que vem e tudo de forma gratuita no ESMAC, que é o Seminário Maringaense de Arte Contemporânea. Entre os artistas podemos já citar alguns nomes? Podemos. Temos o Paulo Ridolfi, o Tadeu Santos, entre outros nomes que nós vamos deixar para apresentar aí no dia. O que nós queremos fazer com isso é dar um passo além em relação ao ESMAC. Nós já fizemos exposição com obras do MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, já pegamos obras também de jovens artistas maringaenses. Agora nós queremos resgatar alguns artistas que têm obras como material permanente em alguns espaços, como aqui em Maringá, para mostrar para o público. Além disso, nós teremos outras atividades como visitas guiadas, análise de portfólio, enfim, uma série de ações para valorizar esse segmento artístico aqui no nosso município. É uma das exposições que marca o retorno ainda do Calil Haddad às atividades, e nós esperamos que haja muitas outras atividades nos próximos meses e anos, porque o teatro passou por uma reforma, um investimento importante, que retorna para a classe artística e para toda a comunidade maringaense. Recentemente tivemos aqui, nesse mesmo espaço, uma grande mostra, que foi aquela sobre o nosso arcebismo, Dom Jaime Luiz Coelho. Pois é, hoje o Calil Haddad é uma espécie de complexos. Quem vier aqui pode passar a tarde fazendo uma série de atividades. Nós temos o anfiteatro, que é onde tem as nossas ações de dança, teatro e afins. Temos uma sala de exposição no primeiro, no térreo, com obras do Convite às Artes, que está ocupada agora neste momento. Temos aqui uma sala de exposição histórica, estava com o material do Dom Jaime. Teremos o ESMAC, temos ali material do gabinete do governador Bento Monhoz da Rocha Neto. Temos uma sala, uma sessão, digamos assim, dedicada aos prefeitos de Maringá. E temos aqui a gerência de patrimônio histórico, a sede administrativa da Secretaria de Cultura. É um espaço, de fato, para o lazer, para a cultura, para a reflexão, que funciona de segunda a segunda, das 8 horas da manhã até às 8 horas da noite, de forma gratuita. Voltando a este evento, que vai começar na sexta-feira, vamos aí falar um pouquinho dele e também deixar um convite para a comunidade. O Seminário Maringaense de Arte Contemporânea, o ESMAC, é uma proposição da gestão do prefeito Ulisses Maia para valorizar esse segmento. Maringá hoje, juntamente com cursos da região, mas principalmente por conta da UEM, tem visto o desenvolvimento de novos artistas, pessoas que têm pensado arte de forma contemporânea, no sentido quase filosófico, de provocação, de novas instalações. E nós queremos valorizar esse tipo de iniciativa. Então, nós fazemos uma seleção, juntamente com uma comissão de pessoas ligadas a esse segmento, nós definimos uma curadoria que faz a seleção das obras. E aí, nós vamos iniciar na próxima sexta-feira, dia 15, às 4 horas da tarde, tem uma abertura, todo mundo está convidado para vir aqui. E permanece. E permanece até o dia 15 de fevereiro de 2024. Tem bastante tempo, pode agendar escolas, pode agendar visita, pode vir uma vez, pode vir duas vezes, enfim. Nós queremos receber todo mundo aqui. E, portanto, para você que está aí, tem um final de ano, a gente sabe que todo mundo tem uma grande programação, quem puder vir prestigiar na abertura, muito bem, quem não puder no final do ano, tem até 15 de fevereiro, vamos desfrutar daquilo que a nossa cidade pode oferecer. José Carlos Leonel, Victor Simeão, Eligiane Ciola, para o Fatomaringá.com. E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é?